Eu quero fazer, levantar isso aqui, porque a gente fica, repara, mas por assim, por que que aqui vai bem, né? Inclusive na casadeira também, ele tem piso também. Se eu fosse você aproveitar isso, melhor. Você tem que ter o alimento, inclusive, morando, inclusive. Onde você está vendo a casca mais vermelhinha? Aí. Fica. O velho sai. Aqui, corta a ponta. Idem aqui. Onde você está vendo a casca mais vermelhinha? Essa aí. Tira essa. Tira a ponta. Aqui. Continuando. Olha que vara bonita. Está longa. Tira a ponta. Tira aqui. Tira aqui. Está muito grande. Não estamos renovando? Aqui. Pronto. Passa para o andar daqui. O que nós temos aqui? Olha um bacaninha aqui. Fica. Continuando. Escolhe uma. A frente dois bacaninhas. Pronto. Vamos voltar. O que nós temos aqui? Tumulto com eles. Tira fora isso. Olha bem. Olha bem como é simples. Olha bem. Caminho daqui. O que nós temos? Um para cá. Legal. O que nós temos aqui? Esse aqui está legal. Está legal. Ou pode tirar aqui, né? Ou é que você entende. Ou, ou, porque está muito alto. Você já entendeu. Vai dar mais espaço. Vai dar um palmo ali. Ela já entendeu. Olha aqui, olha. Para a direita, para a esquerda e aqui encurta. Aqui. Aqui. Olha só. Cadê aquela bagunceira? Aquela coisa sem noção. A planta, sabe o que ela está fazendo agora? Vai ter um palmo para nós. Até que enfim. Ok. Vindo para cá, olha. O que nós temos aqui? Esse estoco depois de vocês tiram, tá? Olha a machucada aqui, olha. Isso é um veneno, olha. Passou o serrote aqui, olha. Por isso que entra bicho, será? Malfeito. Exatamente. Olha aqui. O que nós estamos vendo? Aqui tem uma coisa que está fora de lugar. Não, não. Vou explicar outra coisa. Você vai falar, Sérgio, a planta está bacana, mas está achando que o miolo é igual aquelas árvores. Subiu. Aonde subiu? Aonde tem a lateral? Fica. Olha o serrote aqui. Tira isso. Ou, você pode deixar esse, olha. Esse está indo para o Virgílio, olha. Olha. Você pode tirar aqui também, olha. Aqui, olha, enviazado, para a chuva não parar, olha. Está aí embaixo? É, é, é. Tira o ladrão. Tem que deixar galhos laterais, não o miolo. Tá. Olha, enviaza aqui para a chuva não parar. Quer ver? Vamos mexer nela só para o Virgílio filmar. Vou aproveitar o que é possível, tá? Uhum. Olha. Aqui, olha. Você entende que está no lugar? Sim, sim. Deixa eu ver, vamos ver esse, se eu sei analisar. Esse aqui foi embora. Aqui, nós temos uma coisa morta aqui e uma coisa aqui para dentro. Então, aqui, é o caso de tirar aquela borrachinha que eu falei e uma estaquinha. É. Vai ter caso, vai ter que fazer. Esse aí não tira fora. Quando você serrar, eu vou te dar uma dica. Tenta serrar do meio para trás. O serrote é melhor. Agora, menos a ponta. Meio para trás. Você tem mais firmeza. Olha, olha. A primeira tirada. O que nós estamos vendo aqui, mal colocado? Olha bem aqui, olha. Agora, não quero confundir, olha. É que eu já bati o olho e já vi. O que está muito fora do lugar, olha. Esse aí. Esse para você está bom. Tá. O serrote é onde? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Aqui. Pronto. Tira essa fora, deixa essa aqui, sabe a cara da planta, por gentileza. De onde você se posiciona melhor. Você é ameixa? É. É, ameixa. Aquela que parece uma nectarina. Ameixa vermelha. Mais para baixo. Essa nunca deu, né? Ah, não dá. Vem aqui. Acho que não dá. Aí. De baixo para cima é mais fácil. Se você, talvez, vai. Está bom assim? Está bem? Se não, você vem daqui para lá. Vai assim. Daqui a pouco a gente vira, você vem daqui para lá. Isso. Então, só uma dica. A gente não acaba como ele está indo, porque aqui, às vezes, pode lascar. Sai toda a casca. Então, agora, por gentileza, vem para cá. Não sei se está entendendo. Agora, ele vai pegar daqui para lá, para sair aqui. Para quando cair, a casca não soltar. Se cair, apodrece. Você vai ver onde está. Tenta achar o lugar e vem de trás para frente. Vocês vão ver a diferença. Vai filmando, Vigília, por favor. Nossa, deu certinho. Olha, não. Eu estou fazendo essa prática aqui, na brincadeira, para mostrar como é que a coisa funciona. Parece o fim do mundo, mas não é não. Ah, minha planta é velha. E daí? Corrige. Não tem problema. Não vai acontecer nada. Agora, imagina se a gente tivesse essas borrachinhas para puxar um pouco. Colocava a borracha aqui, olha. Aqui. Por gentileza, pega a tua mão, esse aqui, olha. Devagarzinho para você. Parou. Por gentileza, pega essa parte aqui. Mais para frente. Não, sempre em cima. Você não quebra lá. Parou. Olha como você abriu a planta. Aqui. Aí, com as estacas no chão, entendeu? A gente vai abrindo. É, menino. Não puxa de uma vez. Que história. Não é assim. E essas estacas, elas têm que ficar constantes. Até abrir, até ela acostumar. É, vai ficar muito meio a um ano. Depois você vai esticando mais, né? Ou não? Depois de um ano, ela acostumou. Ano que vem, nessa época, você tira as estaquinhas, ela já está viciada aberta. Essa aí está bem maranada, né? Fica bom, viu? É. Aqui está perto, ó. Caminho, produção. Caminho, produção. Caminho, produção. Ó. Lados opostos. Aham. Nada de tumulto. Aqui. Aqui. Poder. Produção. A produção é esse marronzinho, ó. Ela era do ano passado. Isso aqui pode ser assim. Isso aqui pode ser assim. Aqui. É isso aqui. Tira a ponta. Sempre tira a ponta para estimular, tá? A brotação. Daqueles que você escolheu ficar também, é isso que você está fazendo, deixando a ponta, né? Sempre tira a ponta. Todo pesco e nectarina tira a ponta. Estimula o crescimento. Não pode só sentir a ponta. Pesco e nectarina. Esse daqui, por exemplo, que ele está... Olha, ele tirou. Olha isso. Qual? Olha só. Olha isso aqui agora. Tem briga? Puxa esse um pouquinho para você. Pega em cima. Devagar. Isso. Não estoura. Pega outro galhinho aqui. Devagarzinho. Olha aqui. Olha aqui. Toda planta é assim. Maçã, pera, jaca. Tudo é assim. Nada é 10 metros de altura. Tudo é assim. Cresce as guias para os laterais. Quatro metros para cada lado. Tudo é assim. Tudo é assim. Muito ruim, olha. Aqui está muito ruim. Vou ver o andar de baixo. Se fica ou se eu vou tirar aqui? Estou na dúvida. Primeiro eu vou tirar aqui e vou continuar examinando. Porque está morto aqui, olha. Olha como está marrom. Pela casca a gente vê, olha. Está seco. Marrom. Está dentro de chatouco, olha. Repara, olha. Olha porque ela está morrendo. Vem do lado de cá. Alguma coisa lascou aqui, olha. Aqui. Por isso que ela está comprometida. Já não lascou? Não está errado? Tira fora. E passa o silicone aqui. Para a podridão aqui. Olha aqui, Virgílio. Olha como ele está ficando podre aqui. Olha aqui. Só porque lascou. Olha bem, não sei se o pessoal entende. Isso mata, esse toco mata, o toco mata. Isso é péssimo. Ele está dentro da madeira, olha. Com serrote, por gentileza. Vamos limpar, tira o toco. Tira o toco. Bem rente. Isso. Aqui mesmo. Veja-se agora. Olha a convenção. Esse filmagem de hoje é um baita treinamento para quem nunca viu na vida. Viu, Virgílio? Se eu puder postar ele logo, não demora que é época de poda. Se eu puder postar, já posta antes do pessoal meter o facão errado. Porque está corrigindo o que foi podado errado e fazendo a poda certa. Está tentando abrir. É isso. Quer prova melhor do que nós estamos fazendo? Como é possível alguém falar que isso não funciona? Olha bem, olha. Agora aqui, continuando, olha. Está alto, tem umas coisas boas aqui, mas tem uma aqui muito boa, não tem? Tem. Nós não queremos renovar? Então olha bem, eu vi uma vara bonita aqui. Olha. Vou deixar essa. Estou olhando e vou deixar esta. Vou deixar essas duas aqui. Estas duas. O resto não me interessa. Olha. 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 Olha aqui, mostra. Filma aqui, Virgílio. Filma aqui. Vamos para cada lado. É isso, gente. É isso que ele tem que postar agora para o pessoal ver como é que é. Vamos podar agora. É hora de colocar esse programinha agora. Aquela dúvida que a gente tinha. Agora para a dúvida já tirou. Você não tem mais como errar muito agora. Só um pouco, né? Vai aprendendo. Vai errar menos. Ué, ninguém nasceu sabendo. Não tem problema. Ensinam tudo coisa errada de 40 anos para cá. Vocês aprenderam o quê? O que não presta. O que não fazer. O que não fazer. Só veneno e... Veneno e acende vela preta. Ó. Olha. Ó a produção. Olha. Olha. Produção. Ó o irmão dele aqui. Produção. Ó. Um do lado do outro. Não está nada assim, ó. Eles vão ter espaço. Vamos ver a ponteira. Tem uma coisa boa aqui. Eu podia deixar. E tem uma coisa boa aqui também, ó. Podia deixar. Ó. A ponteira. Como nós vamos, ó. Vou atrasar. Você achou uma, né? Produção para cá. Um pouquinho aqui. Um tequinho aqui. E nada está assim, ó. Zoado. Eles vão ter espaço para o fruto. Isso. Não vai dar fruto? Não vai dar três ameixas aqui verde? Ó. Olha bem. Não vai dar duas, três ameixas se você cuidar? Sim. Vamos fazer uma simulação. O que vai acontecer com isso aqui? Ó. Olha o peso com as frutinhas. Vai abrir. Não, vai ter espaço. Aqui. Você não vai poder ralear se for do cara. É. É isso que eu estou dizendo. O peso dela vai fazer isso, ó. Se você queira ou não queira, está assim, ó. Ó. Não está na escada de 500 degraus, ó, para cima. É isso que a gente quer dizer. Esse aqui tira, ó. Como ele está verde, vamos ver se ele estimula alguma coisa aqui. Então, normalmente é assim, ó. O menor atrás, o maiorzinho é a produção, mais longo. Atrás mais curta um pouco. Porque estamos recuperando uma planta. Deu para entender? Deu. Porque a ameixa, não é que nem pesco, você poda muito o pesco, você deixa a vara mais curta. É. A ameixa nem tanto. A ameixa nem tanto. É mais uma limpeza, não se tira tanto igual o pêssego. A ameixa é um pouco diferente. Embora são frutas irmã, vai. Mas a pó é um pouquinho diferente. A ameixeira tira alguns galhos, não é tudo. Pessegueiro, você tira muito mais. A ameixa, não. Ó, vamos continuar aqui, ó. Aqui não mexer mais. Ó, eu mexer aqui, mexer para cá. Ó, ó, ó o caminho. Para a esquerda, ó, um para a direita. O que nós temos aqui? Um perto da mãe. Aqui não está muito longo, muito longo? Não está tudo perto? Um eu tenho que sacrificar. Ó, olha. Olha bem daqui de baixo para cima, Virgílio. Contra o céu, o pessoal vai ver a posição das varas, ó. Olha aqui. Vamos para cima agora. Qual é o encumpridamento? O mais grosso. Se amarrar aqui uma borrachinha, ele, isso, esse grosso, vai ficar assim ano que vem. Você pode trazê-lo aqui mais três metros para lá. Você tem lugar? Olha lá. Você tem três metros para crescer lá. Dois metros e meio para lá. Você tem espaço. Olha agora. Do jeito que estava, nota zero. Olha agora. O que nós temos aqui na continuação? Alguma coisa razoável, razoável, razoável aqui. Mas aqui não está batendo aqui? Ah. Eu não quero. Pronto. Tiro um. Deixa sem. Continuação aqui. O que nós temos aqui? Olha. Olha do céu para lá. Tem alguma coisa brigando com alguém? Olha bem. Depois que arrumar com a borrachinha? Olha bem. Não. Está filmando bem, Virgílio? Isso que o pessoal tem que ver hoje, amanhã, quando você postar. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui que não mexi ainda, ó. Está bonito, mas tem muito material. Já podamos um pouco. Vamos aliviar um tequinho ainda. Olha. Aqui ainda não mexi. Então vamos lá, ó. Estamos vindo aqui, é um caminho. Está bom, não está? Está bom. Um curto atrás e compridinho. Vamos vir aqui. O que nós temos, ó? Seco, 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 estou vendo. Mas estou vendo alguma coisa razoável aqui na frente, ó. Então a gente tira esse. Tira esse. Olha o encumpridamento bacaninha. Deixa esse longo. Esse pela metade, esse pela metade. Olha. Outro andar de produção. Aqui. E apõe a borrachinha também, aí. A borrachinha aqui, ó. Uhum. Suave. Vamos vir aqui. O que nós temos aqui? Esse daí está atrapalhando esses dois, né? Está atrapalhando. Já foi. Você já entendeu, ó. Não interessa. Uhum. Continuando. O que nós temos aqui? Um bacana aqui. E um legalzinho aqui. O que indica isso aqui? Tem excesso. Tchau. Metade e ponta. Aqui. Esse aqui não. Esse não. Poderia também. Ó. O que nós temos aqui agora? Algo estranho. Está olhando? Está morto. Está morto. Ele está vindo daqui. Não tem dois bons? Tem. Esse podre fazendo o quê aqui? Tchau. Está podre? Olha aqui. Nossa. Olha lá. Já arrumamos aqui. Falta só esse andar. Aí o Virgílio vai filmar com calma. Olha bem. O que está nos mostrando? Essas varinhas de produção. Essas varinhas é de produção. Nós temos esse encumpridamento. Não queremos renovar? Produção, produção. Três frutas, três frutas. Continuando. O que nós temos aqui? Razoável, razoável. Não queremos renovar? Não está muito longo? Está. Aqui não tem um bonito? Tem. Corta nós um aqui. Pronto. Filma isso aqui. Manda alguém do lado de lá falar que isso está errado. Filma bem. Dá um zoom. Vai chegando e vai dando zoom. Aí se o cara não sabe, o cara vai falar assim, você matou a planta. Matou a planta. É o que eles falam. Eles não têm culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Agora, vou na borrachinha. Pulverizando o tronco com óleo mineral. Primeira coisa essa semana. Em tudo. Óleo mineral de um metro e meio para baixo. Lavar, lavar. Mas passar bem passado. Primeira coisa. Legal. Na outra semana, faz enxofre. Pode ser o dimme. Pode ser sufocal. Aí você pulveriza a planta toda. Depois que podou. Depois que limpou. O enxofre é a última limpeza antes da primavera. Eu duvido que aqui você não vai colher cinco ameixas. Eu duvido. O cúmulo dá enxofre também. Tem três, quatro marcas. Tanto faz. Tem três, quatro marcas.